O que é a minha terra? Sempre à segunda-feira Depois vou saber quando sei O meu nome é Zé Tenho futuras instalações Se quiseres comprar qualquer coisa Pedes os chinelos Levas os calçóis Quando vou surfar Dou-me correndo a fazer aquecimento Mas se não preciso de fato Hoje aparelho o esquentamento Quando sai da água Tomo banho de carnaval O meu cabelo é louro O meu nome é Zé Tenho futuras instalações Se quiseres contar qualquer coisa Pedes os chinelos Levas os calçóis Os calçóis Novos perdos Se quiseres Os calçóis O meu nome é Zé Zé, 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 Zé Tenho futuras instalações Se quiseres comprar qualquer coisa Pedes os chinelos Levas os calções